Ou eu bato papo, ou fico calado tudo ou nada, ou eu leio e estudo, ou eu leio e estudo. No processo de aprendizagem, numa boa educação, o peso do professor está aí entre 70% e 80%. O restante é família, aluno, etc. Quer dizer, um bom professor, ele transforma a vida do garoto. Querendo ou não, o Brasil hoje já tem um déficit de 250 mil professores. Então, o Brasil se quer fazer a mudança no país pela educação, ele vai ter, como a gente chama, de fazer a troca do pneu com o carro em movimento. Então, a gente vai ter que realmente trabalhar com os professores que estão aí, mas eu acho que eles mereceriam uma atenção mais específica. Nós temos hoje no Brasil uma deficiência de 150 mil professores em física e química. Simplesmente não tem. Simplesmente não tem. E a grande maioria dos professores de física é o professor de matemática que quebra o galho em física e o professor de química é o de biologia que quebra o galho em química. Ou seja, além de nós termos o problema da má formação, nós temos o problema da não formação. Quer dizer, falta professor. A grande prioridade, na minha opinião, do Brasil deveria ser a qualidade da educação básica. Porque se a gente não resolver essa questão, a gente não resolve a questão da universidade do ponto de vista da matrícula. O Brasil hoje, ele tem 14,6% de jovens de 18 a 24 anos nas universidades. Deveria ter 33%. Essa foi a meta para 2010. Quando o plano de 2001 de educação foi lançado e aprovado. É melhor não ter professor numa classe do que ter um professor ruim. Porque um professor ruim pode causar um desastre na vida do garoto. O garoto pode decretar aversão àquela matéria porque o professor ruim. Eu vi um aluno prestando atenção na aula, vendo que ele se desenvolveu. Então isso aí pra mim é a maior satisfação. Hoje eu fico feliz de ver o aluno dizer professora, eu entendo isso aqui, eu já sei. Então isso aí pra gente é muito satisfatório. Os jovens que terminam o ensino médio, somente 2% dos que terminam, que são alunos de escolas públicas em geral, querem ser professor no Brasil. E quando se entrevista por que desejam ser professor, porque alguns deles dizem que é muito mais fácil entrar numa universidade pública pela licenciatura do que em medicina, do que em engenharia, do que em informática. E de fato é. Por exemplo, o vestibular de 2009, aqui na Federal de Pernambuco, a menor nota pra entrar em medicina foi 8,29. Ou seja, se um aluno tirou 8,28, não entrou em medicina naquele ano. Entretanto, para entrar na licenciatura em matemática, ou seja, pra ser um futuro professor de matemática da Federal de Pernambuco, a menor nota foi 3,29. Aqui o professor acaba de fazer o concurso, aprovado já está no outro dia da escola. Eu mesmo fiz isso. É um absurdo. Você primeiro luta pra fazer o concurso, pra ter um número de vagas compatível, depois pra ter dinheiro pra isso aí. Depois tem o processo de seleção e pede a Deus pra que tenha o maior número possível de candidatos. Depois você espera que uma boa parte passe e tenha bons profissionais selecionados. E aí você já está com o Ministério Público, com toda razão do Ministério Público, tira razão dele, porque é papel mesmo do Estado fazer isso, né? De prover aula pros alunos. É o direito da educação. Essa política de trazer alunos ainda em fase de conclusão, ou no início do curso, pra cobrir esse déficit, ela gera professores que não estão ainda preparados pra sala de aula, que precisa ser preparado. O salário de um professor no Brasil hoje, na média, Brasil, é de 1.800 reais, de acordo com a PNAD do IBGE de 2009. Entretanto, outros profissionais com a mesma escolaridade ganham 2.800 reais. Então, com isso, você não consegue atrair os jovens mais talentosos do ensino médico para a carreira do magistério. Mas também não é só o salário. É ter uma carreira. Mas não carreira por tempo de serviço. Carreira pautada num binômio. Formação ao longo da vida e resultados em sala de aula. Melhorar o salário do professor não resolve. Realmente não resolve. Agora, também, não tem como você transformar esse quadro da educação com o professor recebendo o salário que recebe. Tendo que trabalhar dois ou três horários, como eu já disse, certo? Então, esse aí seria um ponto crucial. Seria, sim, da mesma forma que não dá pra você trabalhar com as salas superlotadas como existem na educação infantil e no ensino fundamental, principalmente, entendeu? Não dá. Também você pode oferecer uma fortuna a um profissional desse. Ele não vai conseguir alfabetizar um menino numa sala de 40 alunos. Não vai conseguir. Então, na minha opinião, eu acho que as avaliações foram um grande avanço que o Brasil deu. Mas eu acho que o avanço seguinte é tornar os números, a nota, não ficar nesse semáforo, se está verde, ou se está amarelo, ou se está vermelho, mas traduzir num processo de relatório para aquela rede, seja estadual, municipal, dizendo onde é que estão os pontos mais fracos do desempenho de seus alunos. A partir disso, a própria rede pode fazer uma capacitação mais focada e mais específica. da comida, a árvore para tomar aswhichas. Portada, a água frescor é a��� boda, Daqui, quando você quiser virar. Lembrando, você estiver bem? É a tantoa dica que você prende! Ovo, quebra-a quebra-a quebra-a? Pai remorou quebra-a 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 quebra-a. Legenda Adriana Zanotto